o salve sabe tropinha trazendo mais um vídeo santo do canal do pedrinhos e nesse vídeo galera vou ensinar para vocês nem estarão vou dar dicas para vocês né de como vocês melhorar no rosto né porque muita gente eu sei que muita gente não é muito sempre sendo hoje eu também não sou não sou um cara que roxa muito né não sou um cara que tem a função do rosto de squad né mas eu sei passar dica para vocês eu mesmo um rosto muito que eu falar trava mas não certo não trava muito mas então desde correlação então vamos para as dicas é então galera como vocês estão vendo aí né nunca faço um movimento óbvio né quanto o adversário né porque a cara é por exemplo você tá roxando de bucão né cara você tá roxando de aliás o adversário tá roxando de bucão o que que ele vai esperar se ele foi esperto ele vai esperar que você ruche né tipo nessa jogada aqui ó na jogada que o cara tava indo pega nas costas lá cara ó peguei de um capão dele ele tava pegando as costas porque porque ele viu que eu ia para a direita no caso ele com certeza tinha um fone bom ele viu que eu ia para a direita então eu peguei no momento eu peguei e virei as costas do adversário terão esse movimento é óbvio esse cara vem de bucão ele eu acho que não sei disso que não sabe tá aqui o eu desse cara foi o que foi ele pegar não teve o primeiro que tinha que fazer né ele tinha que analisar ver o primeiro dia que eu tava para ele fazer o movimento uma coisa também que você não pode fazer né com esse outro cara aqui ó só ver que o meu companheiro aqui então salvando aqui o cessa e lembrando se é muito bom você fazer isso o cara da minha pela esquerda eu peguei somente o tapa no cara de qualidade né o tapão de qualidade eu te outro em cima peguei espelho da cara dei os trilhões né mas é como tá dizendo para você também você não pode fazer movimento óbvio sempre você tem que fazer o que o adversário de vocês não espera né no caso né você não pode fazer o movimento óbvio né é isso é óbvio mas isso foi de galera você não pode fazer o movimento óbvio então vamos para a segunda dica bom então é a você tem que ser calmo na jogada você vou fazer né essa segunda dica qualquer jogada que você for fazer você tem que ser calmo tem que prestar atenção a jogada analisar viu que é que seu adversário tá fazendo entendeu isso você tem que você ter em mente você não vai ruxar por exemplo o cara tá você tá em bimazaki e o cara tá numa casa ele lá é assim você vai voar o seu amigo cai e não partiu para as informações de nada e você não sabe de clicar aí você vai em direção tá o seu amigo tentando salvar e você não sabe a informação dele você vai de pulcão você vai sem é sem saber de nada você vai inocente lá na jogada entendeu você sempre tem que saber com essa aqui eu sei que me surpreendi né como eu tava ganhando aleatório me surpreendi peguei mas acabei surpreendendo ele também que apareceu nada peguei finalizei já e isso aí já faz parte da primeira dica tem que surpreender o adversário ele não jogava muito bem né mas eu não tenho culpa mas essa foi a segunda dica que eu passei para você né você tem que saber que o adversário tá fazendo é então vamos para não e vamos para terceira dia logo ver logo essa jogada aqui ó que essa faz muito parte da da primeira jogada né porque presta atenção eu surpreendi o adversário aqui ó presta atenção essa jogada aqui ó eu peguei vou subir na casa aqui agora tô narrando por cima claro que você tentei salvar e que salvar só como é como eu disse para vocês na segunda dica eu não sabia onde é que o cara tá por isso que é muitas vezes não dá certo entendeu muitas vezes não dá certo você você puxar você fazer qualquer movimento sem sem ter informação nenhuma aí então esse aqui eu vou pegar vou levar o esquadro quase não acho que só falta um não sei não falta uma foto dois aí peguei tava vendo o passo né também você tem que ter fone né galera todo rosto você tem que ter fone que ajuda a posicionar muito bem galera conta o fone melhor quanto melhor for o fone melhor né para você ter um capo no cara não tira no peito como sempre esse eu sei que eu vá se ligar essa que era para não ter finalizado e o capo e o capo no rei o tiro de deserto e fui procurar o outro quando eu dei fé eu tirei de novo e acabei nem retiro se ela bugou na hora né e o cara foi lá salvou outro erro porque o cara não jogava bem mas eu pulei aí ó e se for muito grande para você não era um tempo lado era para ter descido escada foi toda coisa e também nessa hora eu tava sem gelo né para a gente nem percebi então chamei então também você tem que se garantir também né galera não é só se guiar de não se dá um alguma coisa e tal é a pessoa também capa hoje em dia ajuda muito presente no momento se eu for dar só peito matar né mas então galera essa foi a dica aí né como disse para vocês embora vamos para a terceira dica é então galera como eu tava dizendo para vocês aí ó você é na terceira dica você tem que se comunicar né mais rápido eu tô jogando só calma que eu já dizer para vocês ó você tem que se se comunicar com pedro e você tem que pegar você tem que falar assim ó o cara tá no nw você que o ver se é o cara que passa a calma ou então você mesmo pode até falar com os quais né se for já é o momento que vocês tem mais prestar atenção você usa a primeira dica que é ter calma tal ter paciência analisar jogado inimigo a segunda dica aliás que é ter calma você prestar atenção ver o que você vai fazer entender a terceira dica agora é que você se comunicar né é você se pegar e dizer o cara tá no nw eu vou mostrar para direito você tem que tentar surpreender é surpreender o adversário e se comunicar bem galera dizer o cara tá aqui nessa posição tá com esse cara que acabou de cair ó vai cair ele era para pegar fazer o que era para ele falar assim ó tinha squad comigo aqui e tal a gente tem que usar a base na comunicação galera eu fui para um jogo de se você não se comunicar você só que eu peguei muito rápido mas na só na só faço aqui na só você você vai usar a primeira e segunda dica e essa terceira dica é você é teu fone né galera tem que saber onde o cara tá é ó você tem que ter o fone é quase é impossível você se comunicar no modo solo então agora vamos para a terceira dica né e última né bom então galera é a quarta dia que vocês podem achar seus dois 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 no squad mas eu quero ver o individual não é você vou dar passado a dica para vocês me rapidinho é do verso de squad por exemplo você vai ter seus pais né com certeza tem dois que ruxa né ou então tem um que vai ficar te dando suporte no rosto você faz o que você pega esse amigo do seu de line e joga do versus quando ranqueada rápido mas evolui no ruxa sim vocês vão ter uma noção você pode até pegar com cara que joga suporte no salário também e pegar pret e auxiliar no suporte melhor o mundo do verso de squad não só aí jogando com a line jogando com a line do versus quad ajuda muito muito melhorar a noção e para quem quer evoluir individualmente você pega o solo verso do a pedro mas eu tô quase mestre tô querendo pegar uns pontinhos na ranqueada né solo verso do com certeza eu vou perder ponto tal é você pega joga na clássica mesmo joga na clássica mesmo não tem nada cai em clock e mete o chá não mesmo eu só não vai igual louco também na aí com consciência vai já nessas três dicas três últimas de que eu passei para vocês e vão colocando em prática é mas galera é isso o vídeo né se você gostou deixa o like né se você não gostou comenta aí abaixo porque você não gostou e deixe ideia de vídeo né você não vai tão erros e-mail aí ó se for um erro drasticamente mas se você gostou do vídeo né como disse pra você deixa o like se inscreva no canal tamo junto é nóis e até a próxima valeu e fui